Para você que nunca viu a aparência de um câncer de mama, eu vou explicar para você resumidamente, é essa imagem que o médico patologista vê na primeira lâmina, aquela que ele dá esse primeiro laudo que eu mostrei para vocês. Então, nós vemos aqui, esse aqui é o tecido normal da mama, o tecido fibroso da mama, e entrando, invadindo esse tecido fibroso, nós temos esse conjunto de células, cada uma bolinha preta dessa, é um núcleo dessa célula, que está invadindo de forma irregular esse tecido normal da mama. Então, essa é a imagem de um câncer de mama. Outra lâmina foi mandada para um tipo de processamento diferente, também para ver aquelas quatro estruturas que nós analisamos no exame anterior. O CERB-B2, ou HER2, nas células tumorais, você pode ver aqui nessa lâmina, viu como é diferente o padrão de coloração da lâmina anterior, está positivo. O KI-67 está positivo em 50% das células, receptores estrogênicos positivos em 75% das células, receptores de progesterona estavam positivos em 10% da célula. Então, esse é o exame imunostocínico da Margarida. E aí E aí E aí E aí